Meus amigos, hoje nós vamos falar a respeito dos cinco maiores autores da literatura grega. Essa literatura é uma das mais poderosas, mais influentes e aquela que detém um privilégio que nenhuma outra literatura nacional detém. Ela é a literatura que criou uma civilização. Pela primeira vez, possibilidades humanas, possibilidades intelectuais, possibilidades estéticas brotaram, surgiram de dentro da literatura. A literatura grega pode se dizer que ela cria o Ocidente. Por mais que tenha sido Virgílio a receber o apelido de pai do Ocidente, e, frequentemente também, Dante Alighieri recebe, é chamado pai da modernidade, ou um dos pais da modernidade, nós podemos dizer de modo bem mais próprio que Homero é o pai do Ocidente. Homero é o pai, e Exíldo também, em parte, são os pais de uma civilização. Não existiria filosofia grega se não existisse literatura antes. Quem disse isso foi Schelling, a observação mais cabal que foi feita pela primeira vez, mas é uma verdade histórica incontestável. Não existiria filosofia grega, não existiria teatro grego, não existiria cultura grega, e, portanto, não existiria a latina, que é praticamente uma imitação, um prolongamento, uma elaboração em cima dessa, não existiria Ocidente, se não fosse Homero. Então, esse é o primeiro dos nossos autores gregos que nós devemos mencionar aqui, o autor da Elida e da Odisseia. A Elida é mais uma espécie de compilado de diversos cantos de aedos do passado, celebrando grandes heróis. E aí, é claro, os mitos se misturam à história e às narrativas pitorescas a respeito dos amores, dos ódios também, e das conspirações dos deuses, revestidas todas de um simbolismo riquíssimo e meio compacto, aquele simbolismo que não é uma espécie de discurso filosófico posto em alegoria, mas realmente uma forma nova de enxergar a realidade. É a antiga religião grega, a religião de culto aos antepassados, a religião dos deuses astros, dos deuses forças da natureza, etc., das personificações que os gregos faziam e que muitas outras religiões faziam, mas que nenhuma dessas religiões teve ao mero. Nenhuma dessas culturas antigas teve a possibilidade de criar um conjunto diferenciado, uma expressão sublime, grandiosa, profunda, impactante e carregada de sentidos e de possibilidades estéticas e intelectuais, como foi a obra de Homero. Então foi ele que elevou uma religião, que era uma religião pagã como qualquer outra, ao status de grande cultura. E é por isso que a mitologia grega é muito mais rica do que qualquer outra. É por isso que não existem as mesmas possibilidades literárias, na mitologia nórdica, por exemplo, ou nos mitos indígenas, ou nos mitos africanos, eles não têm a mesma riqueza. A sua origem é a mesma. A origem deles é a idolatria humana, que é igual em todos os lugares. É a fraqueza do ser humano, que começa a adorar as criaturas no lugar do Criador, que começa a adorar o que deveria ser símbolo da ação de Deus no mundo, como divindades, como o próprio Deus. E Homero pega esse fruto da fraqueza humana e o transforma em uma expressão da própria alma humana. Não só da riqueza da psique humana e dos sentimentos humanos, que são tratados na Elida e na Odisseia, mas também transforma, ressignifica esses símbolos decaídos, por assim dizer, em algo grandioso. E a filosofia grega nada mais é do que uma elaboração intelectual em cima de um universo mítico que povoava a imaginação desse povo. Se antes existia o mito, se antes existia Homero, não haveria filosofia e, portanto, não haveria civilização. Então, aqui nós temos, primeiro, a Elida, que é um texto mais impessoal, foi mais uma espécie de costura que Homero fez nos antigos cantos dos aedos, celebrando os grandes feitos de heróis do passado, na Guerra de Troia. E a Odisseia, essa sim, com um caráter bem mais autoral e com um simbolismo que lembra até das narrativas iniciáticas. A própria descida que Ulisses faz ao Hades, a descida aos infernos, mostra inequivocamente que nós estamos diante de uma espécie de narrativa iniciática, e, portanto, com um simbolismo, se bem que compacto e primitivo, por assim dizer, muito profundo. Então, Homero, o primeiro dos nossos autores, e, como vocês já podem constatar pelo meu canal, a quantidade de referências que eu faço a ele, é um dos meus autores favoritos, e, certamente, um dos mais importantes que vocês podem ler nas vidas de vocês. É o pai da civilização ocidental, pelo amor de Deus, não deixem de ler Homero. Em segundo lugar, Exíldo. Exíldo é aquele que vai continuar o trabalho de Homero, que viveu mais ou menos na mesma época, ambos são do século VIII, alguns dizem VIII a.C., alguns dizem século VII a.C. para Exíldo, ter vivido na geração seguinte, mas são homens do mesmo período histórico, no período em que a Grécia passa, deixa de ser uma civilização arcaica, e começa a receber os seus primeiros refinamentos. E, justamente, pelas suas mãos. Exíldo, na sua teogonia, vai contar a história dos deuses. E aí nós temos, sim, já uma elaboração maior do que em Homero. O discurso de Exíldo frequentemente vai nos parecer uma espécie de alegoria de um discurso filosófico. Uma interpretação do mundo que o autor faz e usa os deuses como símbolos para ilustrar isso. Isso fica evidentíssimo no início da teogonia, quando Exíldo vai narrar o episódio da castração de Urano. Urano, o céu, estuprava frequentemente Gaia, a terra, a sua esposa. E desses estupros frequentes vão nascer deuses monstruosos. Um deles vai ser Saturno, o Cronos, o tempo, que vai se vingar, vai vingar a sua mãe castrando o pai. Então, a ideia, para muito além das interpretações psicanalíticas que se dão a isso hoje, a ideia do tempo como sendo o fator principal da condição humana e como uma espécie de ruptura, esse corte, essa castração, representaria a ruptura do homem com a eternidade. O homem, na sua condição temporal, é como que ele perde algo que ele deveria ter e não tem. O contato com o céu, o contato com a sua origem, com as realidades divinas, celestes. E se torna propriamente um filho só da terra. Enfim, em muitas outras histórias dos deuses, com a imaginação realmente impressionante que Exíldo tem, ele vai narrar a origem de Vênus, Afrodite, como sendo fruto dos testículos jurano que caíram no mar e foram fecundados pela espuma do mar e dali nasce Vênus, a deusa do amor. E muitas outras histórias pitorescas e, às vezes, até bizarras da origem dos deuses e das suas relações. Ele vai também elencar todas as divindades marítimas, as divindades subterrâneas. São verdadeiras genealogias de deuses que expressam a expressão completa da cosmovisão, da religião grega. Se vocês querem conhecer o que é a religião grega, o que é o paganismo antigo, na sua máxima elaboração poética, leiam Exíldo. Ele também escreveu a obra Os Trabalhos e os Dias, que é muito famosa também, que vai trazer o tema de Prometeu e muitos outros conhecidíssimos também da mitologia grega. Terceiro autor. Esse já não é um épico, mas é o dramaturgo que eu considero mais universal dentre os dramaturgos gregos. E isso é muito difícil, porque realmente são, tirando o teatro francês moderno, que nós falamos no nosso último vídeo, o teatro mais poderoso que já existiu foi o grego da antiguidade. E desses aí, o gênio mais acabado, se bem que alguns dizem não tão sublime, mas o mais acabado, o mais correto, o mais esteticamente maduro é Eurípides. Eurípides, que foi discípulo daquele que alguns dizem que é maior do que ele, Sófocos, e que chegou a competir com seu mestre, é o grande mestre das tragédias gregas, das quais a mais conhecida é Medéia. A mulher que vai matar a sua prole. Mas também outras tragédias que são continuações da história da Guerra de Troia. A história da Guerra de Troia vai ser um dos temas fundamentais da literatura grega. Muitas histórias vão ser continuações. Não é só a Odisseia, que é o retorno de Ulisses, mas também várias peças, inclusive de Eurípides, como a peça Electra, que vai narrar o plano de vingança de Electra e seu irmão Orestes, da mãe Cliteminestra, que é uma continuação da Guerra de Troia. O rei de Argos, o rei irmão de Menelau, Agamemnon, que vai ser o grande vitorioso na Guerra de Troia, ao retornar à sua casa, ele vai ser assassinado pela própria esposa. No jantar de boas-vindas dos soldados vitoriosos, a sua esposa já tinha um amante, chamado Egídio, se não me engano, e Cliteminestra, junto com Egídio, matam Agamemnon e todos os seus soldados. E Agamemnon vai ser vingado pelos seus filhos, que vão matar a própria mãe. Então, é uma tragédia realmente muito forte de Electra. É a história de como essa heroína grega vai matar a própria mãe em vingança contra o que havia ocorrido com seu pai. Orestes é outro que vai receber outras peças de teatro e que vai ser um dos heróis trágicos favoritos dos grandes dramaturgos da antiguidade. Outra peça de Eurípides muito famosa é Ifigênia em Aulis, que é a história de como Agamemnon, antes de partir para Troia, para vingar a honra do seu irmão Menelau, que tinha tido a sua esposa sequestrada, Helena de Troia, por pares, como Agamemnon, para conseguir um vento favorável, foi capaz de mandar sacrificar a própria filha aos deuses. Então, são histórias realmente muito fortes, muito comoventes, e que tem uma sequência de continuações, de prolongamentos, de referências, que se vocês não conhecem o teatro clássico, vocês não vão compreender. Os três gênios, os três autores canônicos mais importantes do teatro grego são Esquilosófocles e Eurípides, mas Eurípides é o gênio mais acabado. É o último que veio desses aí, cronologicamente, já é o homem do século V a.C., portanto, já no século de Péricles, no auge da civilização grega, certamente é o mais importante. Então, se vocês lerem as peças de Eurípides, vocês vão ter contato com o máximo do que o gênio grego produziu na dramaturgia, que, de alguma forma, continha também todo um sentido religioso e quase místico da catarse na tragédia, que reproduzia, de alguma forma, o espanto, o maravilhamento que, antigamente, os cantos dos antigos aedos reproduziam e que, de alguma maneira, já não funcionava mais. Não tinha o mesmo efeito que ele tivera nos séculos anteriores aos gregos. E o teatro recupera isso durante algum tempo. Depois, o próprio teatro já não vai mais funcionar e vai ser o momento de surgir a filosofia. Nós podemos narrar essa sequência dessas possibilidades intelectuais como o caminho dos gregos em direção à filosofia, em direção à verdade. Mas, portanto, Eurípides, terceiro autor. Quarto autor vai ser o maior poeta lírico da Grécia Antiga, que foi Píndaro. Píndaro é um autor do qual sobrou muito pouco. As suas obras que restaram podem ser compiladas em um único volume. Então, vocês não vão ter muito trabalho de ler as suas odes. A maioria delas são referentes aos Jogos Olímpicos que ocorriam na Grécia e aparecem também em outros jogos com muitos louvores aos deuses e uma linguagem às vezes um pouco misteriosa e muito sintética, mas muito bonita. É claro que a poesia lírica, sobretudo, vai perder um pouco do encanto para aqueles que não falam o grego. como eu próprio tive que ler em uma tradução francesa as obras de Píndaro. Então, as rimas não existiam na poesia antiga. Existia um jogo rítmico entre as vogais longas e breves, que são coisas que não existem na língua portuguesa, mas que vão marcar. Existia o fenômeno da quantidade também, a soma das vogais longas e breves vão formar uma espécie de jogo rítmico que é o metro grego, que também vai ocorrer na poesia latina. Ela não rimava, ela não tinha também a métrica igual a nossa, da quantidade de sílabas, era tudo muito diferente. Mas o essencial da poesia é o ritmo, realmente. Não é sequer a musicalidade, não é nem isso, é mais o ritmo. Então, claro, nós perdemos um pouco desse encanto, mas a capacidade que Pindaro tem de sintetizar, que é uma das capacidades poéticas fundamentais, o drama humano, a condição humana, a descrição também do cosmos, dos deuses, do papel que os deuses tinham, entendidos aí como símbolos mesmo, é muito grande. é célebre a frase atribuída a ele e que, de fato, pode ser relacionada com a sua poesia, homem, torna-te aquilo que és. Ou seja, é uma descrição muito sintética do homem como aquele que tem uma essência, por assim dizer, aberta, diferente dos animais que já nascem com tudo aquilo que eles precisam desenvolver pronto, dentro deles. O homem precisa, de alguma maneira, se inventar. Ele precisa exercer a sua liberdade para ele poder realizar a sua essência. O homem só se torna realmente homem quando ele usa da sua liberdade e ele, ao longo da sua vida, se completa, por assim dizer. Ele vai se construir. Então, essa diferença específica que marca o que alguns enxergam como uma característica existencial trágica e os existencialistas vão fazer isso muito, existencialistas ateus. Isso pode ser visto por nós também dentro de um quadro metafísico tradicional como uma discreção da condição humana das mais brilhantes. Portanto, Pindaro é o nosso quarto autor. E o quinto deles, para o espanto de alguns, é um filósofo que escreveu também literatura da mais alta qualidade, que foi Platão. Platão é um dos grandes escritores de todos os tempos. Os seus diálogos vão conseguir ter um caráter pedagógico realmente impressionante. nos diálogos socráticos ele vai conseguir reproduzir a maieutica de Sócrates na forma como Sócrates conseguia despir os seus interlocutores dos seus papéis sociais mostrando que eles apenas reproduziam um discurso pronto, presente na sociedade e que eles realmente não compreendiam e portanto desperta-os aqueles que são de boa vontade desperta-os a busca da verdade autêntica fazendo com que eles confessem tal como o próprio Sócrates confessava só sei que nada sei como também em seguida as discussões dialéticas muito profundas a busca dialética pela verdade e pelos princípios do conhecimento humano existe em seguida a passagem ao mito e Platão vai ser o grande inventor de mitos e de alegorias todos conhecem o mito da caverna a alegoria da caverna presente no livro 7 da república que é simplesmente uma das imagens poéticas mais brilhantes de todos os tempos que consegue descrever algo que é profundamente intelectual profundamente sutil a compreensão das formas das ideias eternas que o homem embrutecido mesmo tendo acesso àquelas imagens àquela alegoria consegue entrever do que se trata o mundo das formas também o mito de Er também do livro 10 eu creio da república que vai mostrar pela primeira vez um resquício um primeiro uma primeira antevisão por assim dizer da justiça divina da justiça na eternidade que existe uma justiça que se prolonga para além dessa vida que as almas são julgadas o mito de Er também é outro conhecidíssimo outra imagem platônica que todos que estudam filosofia moral conhecem é o presente no diálogo Fedro que é a parábola do cocheiro lado as emoções humanas a representação dos nossos apetites desordenados e da nossa inteligência que deve regular esses apetites tal como o cocheiro que consegue coordenar o movimento do seu cavalo adestrado e do cavalo rebelde assim também nós devemos saber coordenar as nossas paixões que são conformes a razão e frear aquelas que não são conformes a razão imagens belíssimas como a de Platão e que às vezes tem até desdobramentos científicos e cosmológicos como a discreção que Platão faz no Fedon outro diálogo muito famoso da terra da esfericidade da terra para ele formada de cubos de pequenos cubos é muito interessante as imagens são belíssimas o talento literário de Platão iguala o seu gênio filosófico então é um dos grandes autores de todos os tempos vocês não podem se dizer pessoas cultas pessoas que conhecem a civilização que tiveram realmente contato com a literatura clássica e com a cultura clássica se vocês não lerem Platão portanto são esses meus amigos os cinco autores gregos que eu considero os mais importantes eles são importantes não só para a formação de vocês porque claro são autores fundamentais que vieram antes de todos os outros são os pais da civilização ocidental todas as discussões filosóficas de Platão a própria filosofia como eu disse teve a sua possibilidade surgida com Homero então são autores fundamentais desse ponto de vista mas também do ponto de vista estético alcançaram cumes que pouquíssimos outros na modernidade vão conseguir igualar a literatura clássica ela é grandiosa ela é profunda profundíssima do ponto de vista simbólico ela traz conhecimentos espirituais inclusive que a modernidade teve que trabalhar muito para conseguir chegar mais ou menos perto disso mas realmente nada se iguala aos autores clássicos e os gregos junto com os latinos são realmente o maior tesouro literário que vocês podem conhecer tá certo? então é isso meus amigos nós nos vemos no nosso próximo vídeo temos ainda muitas literaturas para ver eu vejo que vocês pedem para eu falar da literatura brasileira da portuguesa também certamente serão abordadas junto com muitas outras pelo menos aquelas que eu tenho algum conhecimento eu não vou falar sobre literatura chinesa porque eu não li nada mas pelo menos as principais literaturas do ocidente nós vamos tratar todas elas aqui então esperem que nós teremos ainda muita coisa boa vindo por aí teremos Obrigado.